Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o BelgasTV E antes de começar o vídeo a gente queria agradecer muito a todos vocês que deixaram o like no último vídeo Foi absurdo o número de likes que teve e por isso o vídeo também entrou em alta, chegou até o top 6 em alta Louco parceiro Então se você é novo no canal e tá chegando agora, seja muito bem-vindo Eu sou a Caju A gente queria agradecer também o Flakes por participar no vídeo, valeu Flakes E é nóis, vamos pro vídeo de hoje agora É o seguinte, eu tô aqui na minha conta do Clash Royale E as minhas cartas lendárias, pelo menos a princesa já tá no nível 3 na metade pra ir pro nível 4 E eu quero conseguir ela nível 4 logo, por quê? Uma carta lendária com uma princesa nível 4 já dá uma diferença muito grande do nível 3, certo? Já dá muito dano, já bate demais, porque a vida tanto faz, né? É, a vida, mas o dano já aumenta muito Então eu quero fazer o quê? Eu quero agilizar ela chegar no nível 4 E como faltam 5 ainda e apareceu na loja, eu vou tá comprando Eu tô com ouro aqui pra comprar, vou comprar a cartinha e é nóis, bora lá, né Matheus? Vai, compra aí, vai comprar quantas? Vou comprar uma só também, porque não é ostentação, né? Tem que ficar ciclando as paradas pra conseguir É, comprando uma cada vez que aparece, uma hora ele vai conseguir, né Renan? Então bora lá, ó, 40 mil, porque depois foi 80, não tem como comprar 80 mil, não dá, velho Muito caro ainda, muito caro E além disso, a gente vai usar um deckzinho muito top aqui É um deckzinho bait, padrão mesmo Bait, aquele bait Você vai fazer o quê? Fazer o cara gastar o tronco, porque você tem o barril, princesa Você tem 4 cartas pro cara gastar o tronco Quando o cara gasta, você coma com outra coisa, vai dando dano aos poucos, assim E Zap tem a Torre Inferno também pro cara gastar, né Renan? Só tem uma carta lendária, além de tudo, né? Que é a princesa Tem gente que gosta de usar o tronco no lugar do Zap, mas eu gosto mais do Zap Não é porque não é pra ter carta lendária, eu tenho o tronco, mas eu prefiro o Zap mesmo assim É, também, se não tiver todas as cartas, né? É mesmo Então bora lá pra primeira partida, vou fazer 3 partidas Vou jogar uma, o Matheus vai jogar uma, depois eu jogo a última novamente, então bora lá E acabamos de achar a nossa primeira partida Bora lá, um chinês, cara que falou Chinadinho, chinadinho Olha o nome do cara, é gigante o nome dele, mano É chinadinho do Tchunachá E agora bora lá, ó, veio com a princesinha, não veio com nada demais além dela Não veio com o barril, eu gosto de começar com o barril Mas já que não veio princesinha atrás pra ver o que o cara joga Ah não, ele começou bem com o Mago de Gelo ali Ele começou, porque o Mago de Gelo consegue levar a princesa muito fácil Vou tacar minha gangue aqui pra não se ligar, né? Vamos forçar, pra não se ligar com o Zap, o tronco Esse tipo de deck é forçando só, você tá ligado, né Matheus? Ele errou o tronco Ô louco, o cara tem gigante real nível 13 Vou jogar minha Torre Inferno aqui pra segurar o gigante real dele, ó A torre tá batendo e a Torre Inferno também tá batendo O cara zapeou ainda, zapeou, você é louco, talvez não leve o gigante real dele, vamos ver Ai, leva a Torre Inferno, vai, 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 levou, levou Aí, boa Aí, ó, o cara já gastou o tronco Vou esperar o Cavaleiro chegar um pouquinho, já vai com o barril de goles Quando agrar na torre, já tá com o barril aí, já foi Aí, ó, já ataquei, ó Ih, certinho, certinho, você viu o time disso? O cara soltou as arquenias pra defender, foi boa a parte dele Olha o dano, olha o dano Mas, de boa Princesinha pra segurar tudo aqui E pior que ela vai matar tanto o... É, não vai matar nada não, porque ele gastou o tronco Mas aí é isso que a gente quer Se ele gasta o tronco, a gente já tem o que pra gastar? Já tá com a gangue na cabeça Já tá com a gangue, eu quero ver ele gastar outra coisa agora Não vai ter Cadê o tronco dele? Não tem É, não tem tronco, vai tomar dano É, tô com o mago de gelo, mas vai tomar dano também Vai tomar ainda o danozinho do golem ali, ó Tomou, beleza Já é alguma coisa, já é alguma coisa É, agora ele vai pro gente real, eu acho É, vamos esperar Se ele tiver, se ele não tiver, ele não vai vir, então Aí, ó, meu instigual, tá? Vou ter que envolver com a minha exército de esqueletos aqui o mago de gelo dele E tamo de boa na partida Vai, gasta o tronco Ah, gastou o zap, ele tem zap também Ô, louco, mas agora Ah, ele vai ter o tronco também, eu acho É, tem o tronco também Cavaleirinho aqui pra jogar Ô, louco, ele tem lápide E já o barril pra ver o que vai acontecer E vamos soltar o venenão em tudo aqui, ó Quer ver? Vai ser bom isso Aí, boa Já mata lápide, já mata arqueira também, o veneno Foi bom, foi muito bom E ainda tem... Ah, tem esses arvinhos aí que vão jogar princesa aqui pra tá dando uma levada neles Princesa é chata, hein, René Olha a carta chata que é essa princesa, velho Esse deck, se você joga contra esse deck Cara, é muito absurdo isso, de chato, você não acha? Você fica muito irritado É, eu fico muito irritado Exatamente Os dois jogando contra Não tem como Imagina outro cara É muito difícil você ficar defendendo tudo Porque você não tem tanta coisa assim Tem que ter quatro feitiços no deck pra conseguir levar tudo Tem que ter tronco, zap, bola de fogo, veneno Tem que ter tudo, tá de errado? E o bom desse deck é que o potencial de defesa dele é muito grande com a Torre Inferno, ó Vou soltar agora aqui minha gangue com a Torre Inferno Pra segurar o Gigante Real dele, louco É, porque tem Torre Inferno Essa aqui soltou certinho aí, você viu, né? É, foi O Gigante Real já chega, ó Já morreu, já morreu O cara gastou o tronco Gastou o tronco, ó Já taca aí Cavaleiro com o Barril Cavaleirinho e o Barrilzinho aqui que é o padrão Com o padrão, vamos ver Já prepara o veneno pra dar dano na Torre aí, ó É, já vou dar Matar Arqueira Matar Arqueirinha É melhor matar Arqueirinha do que matar essa porqueria dessa Lápide Porque a Lápide não vai te atrapalhar, então Aí, ó Já dei muito dano na Torre E eu tô controlando completamente o jogo Você consegue ver isso, né, Matheus? É, você taca a Princesa pra defender Torre Inferno no Gigante Real Agora Torre Inferno novamente Eu vou esperar um pouquinho Gastei o tronco na Princesa Agora cadê o tronco de novo? Cadê? Ainda, ó Torre Inferno focou Cavaleirinho aqui pra tá segurando um pouco mais o Gigante Real Eu vou levar muito fácil essa torre aqui dele Faltou muito pouco de vida Ele gastou o Zap ainda e gastou o tronco Ele tá sem nada, né, mano? É, só soltou o Barrilzinho aqui, ó Será que o Venderninho também, ó? Pra dar dano? Venderninho pra finalizar Já era, ó Princesinha aqui pra segurar tudo E o que ele soltar Ih, oito segundos Aí já levei a Torre Não tem nem como, cachorro Já toma na cara, meu Já não tem, meu Já não tem, aí, ó Princesinha, quatro vai ficar top nesse deck, hein? Vai ficar top Acabou a partida Ganhamos E é isso aí Minha vez de jogar Minha vez Passa o celular, parceiro O cara tá animadão mesmo, hein? Isso é louco O cara curtiu o deck Bora lá, minha vez de jogar Outro chinês Só tem chinês esse jogo, hein, Renan? É louco, isso é louco Chinadinho Chinadinho tem peso no Clash Royale Level 11, pelo menos Ó, vem o Barril na mão Gosto de tacar o Barril pra ver o que ele tem, né, Renan? Acho que é sempre bom Já começa com o Barrilzinho Pra ver o que ele tem aí Vamos ver O Zap dele não mata o Barril Nossa, isso vai Olha a vantagem que a gente tá, Renan Meu Barril tá nível 6, 6 O Zap dele é nível 11, então Caraca, é muito baixo Vamos lá, Princesinha atrás Geralmente é Zap full, tudo E o cara perdeu um pouco de lixur, você viu, né? Porque ele gastou 2 pra canterar 3 E você tava cheio Vamos lá, o cara tá vindo de mago aqui Vamos forçar do outro lado Ó, louco, um tronco leva tudo Mas, é, não tinha opção de você jogar outra coisa É, não tinha outra coisa Ele tem que gastar Ah, o cara tá com o Mago Elétrico Qualquer coisa você tem Torre do Inferno pra jogar Boa, boa Segurou tudo, tá tranquilo Tá valendo pra gente aqui Vamos ver, ó Se ele não tacar nada Eu vou tacar o Cavaleiro aqui na frente Vai, isso Já faz o combinho com A gangue A gangue não, o Barril Porque aí o Zap dele não vai matar E a gente vai dar dano na torre Quer ver, ó Vamos ver, vamos ver O Executor, ó Não vai segurar o Executor Vai dar muito dano antes Olha o dano que a gente tá dando, cara Viu, a gente deu uma travada Caraca, a gente tá dando umas travadinhas Mas faz parte, faz parte Bora lá Ah, tá valendo Pelo menos não prejudicou muito a gente Vamos lá Vamos puxar aqui, ó Puxou É, puxou, puxou Puxou bem, puxou bem Boa E o Executor não dá tanto dano Então tanto faz pra gente, né É, ainda Tá gastando um hit O Executor demora muito pra dar um hit Então ele gastou um hit dele inteiro Pra pegar um Goblinzinho só E a Princesa e a Torre Tavam batendo nele Então a gente tá na vantagem Ele só deu um hit ainda na torre Então tá muito na vantagem Ele é super descartar Pra ver se ele joga alguma coisa Vai que ele joga o Zap, né Vai que ele taca o Zap ali já, né Então Pecão Pecão, você é louco Nossa, eu soltei errado a Torre Inferno Vai, solta alguma coisa pra segurar Só soltar um Cavaleirinho aí Sei lá Tá, vamos puxar aqui, ó Espero que ele não tome o hit Ó, nem tomou o hit Nem tomou o hit, é louco Olha a habilidade que não está hoje Já pode soltar o Barrilzinho aí Já vai tacar o Barril aqui, ó Vai agrar no Cavaleiro E o Barril vai bater, quer ver? Vamos ver se vai agrar Agrou, agrou, agrou Agrou, agrou Nossa, foi muito bom esse tempo aí, Matheus Ele nega o Zap porque ele sabe que não adianta, né Renan? É, já vai levar essa Torre e já era Aí, já levou Já levou uma Torre aqui, ó E pra cuidar da Horda Ainda tinha a Torre Inferno pra dar um hitzinho, ó Ó, louco, tão controlando também a partida, hein, Renan? Esse deck é de controle da partida Desse jeito é que você tem que jogar, né, Matheus? Aham, vamos lá Vamos forçar aqui com a gangue Pra ver o que ele gasta Aí, ó Gastou aqui o mago Vamos tacar o Veneninho aqui pra ver se a gente mata É, porque senão tinha a opção de carta pra jogar também É, é uma boa opção jogar o Veneninho É bom, a gente mata o mago dele ali É, Torre Inferno aqui Não vai nem segurar Essa peca aí não vai fazer nada Não vai, não vai Vamos puxar aqui com o Zé do Esqueleto, ó Ô louco Vamos deixar esse deck Olha quanta defesa tem Exército, gangue, cavaleiro Um inferno que tem um potencial de defesa bem grande Com essas cartas que distraem Ninguém aguenta com esse deck aqui não, hein, Renan? Vai, já Barrilzinho Barrilzinho aqui Outro cavaleiro aqui, ó Já vamos lá Vai levar duas coroas já Olha a Torre do Reagrado aqui, você viu? Aham Aí os Esqueletinhos Ah, é muito legal Os Goblins já vão lá e marretam a torre Já marretam tudo duas torres Que a gente levou O cara nem encostou direito aqui Olha como o deck controla bem a partida, né, Renan? É, só você controlar a partida desse jeito Que esse deck é sucesso Só pode testar Ah, é boa? Nem tem como Treze segundos o cara não vai conseguir ganhar Não vai nem chegar na torre ainda, ó Torre do Inferno Não vai, não vai Tem a gangue ainda também Tem veneno pra matar ali a horda dele Tem tudo, tem tudo no deck Nem precisa fazer nada aí, ó Só dar uma segurada aí Três segundos, dois Nem completão E ganhou mais uma, cachorro Dois chinas já passaram mal na nossa mão, hein Certo, hein Já foi duas Bora pra terceira partida, então Vou jogar novamente É nóis Vamos lá, então Terceira partida Brasileiro, hein Brasil Robin Hood Robin Hood, brasileiro Vamos lá, vamos lá Contra BR tem que representar, hein Renan Vamos lá, tem que ganhar dele Tem que ganhar Nível 11, bora lá Começar aqui com meu barrilzinho de goblins Na suavidade Vamos ver se ele gastou tronco Cavaleiro muito atrás, vai Taca alguma coisa aí Ah, arqueirinha Beleza, beleza É, o cara tá com o combinho atrás É, eu vou tacar meu cavaleiro bem atrás Porque ele já tá montando o combo dele Eu gastei três de destino O cara é contero bem Será que é morteiro? Até agora tem tudo pra... Ah, não é morteiro não Não, não é Morteiro não tem fornalha Até onde eu sei Só se foi um morteiro bem diferenciado Soltar aqui meu exército de esqueletos Porque senão os espíritos Iam dar muito dano já no meu cavaleiro Já ia ferrar com a minha vida Bora lá Ah, é princesa pra matar arqueirinha E matar o espírito é muito bom também, ó É, vamos matar tudo aqui, ó Tomei um hitzinho só da arqueira Tá bom, tá bom Muito bom Tá valendo já Vixe, bebê dragão Ah, tacou veneno em tudo aqui em cima, ó Pra tá dando dano bebê dragão Levando essa fornalha aqui É muito chata essa fornalha Contra o meu deck É louco, cemitério Ah, cemitério Tá me perguntando qual o deck do cara Tá muito diferente, né Vamos ver, cavaleiro é aqui pra segurar o bebê dragão dele Ah, o veneno dele vai demorar pra levar a minha gangue Vai, demora muito pra levar a gangue Não vai dar, é O cavaleiro tá dando uma segurada nos esqueletinhos Segurou bem, segurou bem Ele gastou muito elixir agora Então tá com o barril já Então bora lá, barrilzão aqui Vamos ver se ele tem alguma coisa Arqueirinha ele tem É, arqueirinha é chata contra o barril, hein Não vou jogar nada Vamos ver o dano que dá e já era Deu um dano bacana até, vai Foi bom, foi bom Foi considerável o dano Aí você solta a princesa pra matar a arqueirinha Vamos ver, não vai matar mais o cavaleiro da arqueirinha Porque a arqueirinha vai entrar atrás É, porque ela tá muito atrás Tem que soltar outra coisa aqui nas arqueirinhas Então vamos lá, exército de esqueletos nas arqueirinhas A arqueirinha dá muito dano se deixar encostar na torre, né, Renan É, dá bastante dano Não é igual, sei lá Os goblins lanceiros que dão menos dano que a arqueira A arqueira bate bastante, hein Não pode subestimar, não É, aí ó Ô louco, tá levando a fornalha do cara A princesa tá levando a fornalha Estilo sniper do tiro, meu Eu vou ficar full de tiro Então vou ter que jogar alguma coisa Eu vou jogar minha gangue dividida aqui, ó Pra ver se segura a fornalha E dá uma segurada também no bebê dragão dele Ô louco Ah, ele bateu na torre ainda dando em arque Mas beleza, só foi um espiritinho que bateu na torre Então vamos segurar aqui com o cavaleiro Menos mal, né, Renan Já preparou o barril O esquema é esperar a torre agrar no cavaleiro e tacar o barril É, não vai dar tempo Eu acho mais, vamos Ah, deu tempo, deu tempo Agrou certinho Ah, não vou soltar Eu ia soltar o veneninho, mas eu pensei Ah, melhor não Vai que o cara solta alguma coisa no cemitério Lá eu tenho que defender, tipo agora Então eu achei melhor Aí, ó Tem um inferno aqui pra segurar A gangue porque ela demora mais pra morrer no veneno E eu vou soltar o exército em cima das arqueirinhas Pra não chegar na torre Aí, defendeu bem A defesa do deck é muito forte, hein, Renan É muito forte, não tem como Essa defesa de deck aqui Se você jogar certinho Ela fica muito forte Aí, vamos lá Cavaleirinho aqui pra segurar tudo Já vou jogar meu barrilzinho E o veneno pra matar a fornalha também Pra dar um dano muito forte na torre dele Porque eu tenho que controlar a partida É isso aí Ah, é boa Caraca, deu muito dano Olha os goblinzinhos lá Caraca, o goblin bate demais na torre, velho Não, não levou, mas beleza Tá muito perto de levar já também O cara não tá levando tua torre ainda, então Não, não tá Soltar meu exército de deck Ele vai tacar o veneno provavelmente Mas até aí Cavaleirinho, ô louco O cara tá contornado, desesperou Vamos soltar agora minha gangue também aqui atrás Pra não tomar nenhum dano, né, Renan É, e o cavaleiro tá segurando o dano do baby Ah, agora o baby dragon agrou na torre É, por causa do dano em área dele Ah, mas não tem como Olha, um veneninho já leva Venenão com o barrilzinho já era Vamos lá, barrilzinho primeiro aqui Vamos ver se já leva agora Aí, ó, venenão em cima, hein Já era, não tem nem como Acabou, já era Controlei muito bem a partida Vocês viram que o cara tava com cemitério Mas eu não dei brecha Eu consegui fazer uma defesa muito boa Fiz um contra-ataque sempre aí E ganhei a partida Então foi esse o vídeo, galera Espero que vocês tenham curtido as dicas O deck, a princesa, tudo aí Quando eu upar ela pro nível 4 Eu vou tá fazendo um vídeo com vocês E se aparecer na loja de novo Pra comprar, a gente compra também Falta pouco, né, Renan Falta pouco 4 princesinhas faltam pra isso Então partiu upar ela daqui a pouco, né, Matheus Partiu Partiu, falta pouco Vamos acreditar Lembrando, se você não deixou o like ainda Deixa o like aí pra ajudar a gente Se você é novo no canal Se inscreve aí embaixo também E é nóis Valô, falou